E em Goiânia, as empresas internacionais de fast food penam para concorrer com os pit dogs, não é mesmo? E eles são de longe os preferidos da população na hora de tomar um lanche. E o Procon começou uma operação para fiscalizar esses estabelecimentos. E o Renato Oliveira, que está na redação do TJ Goiás, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Renato. O que os ciscais estão verificando aí na sua operação? Oi, Liliane. Boa tarde. O Procon está de olho principalmente no preço e também na data de validade, que interferem diretamente no bolso e também na saúde do consumidor. Essa operação começou ontem e hoje mais estabelecimentos devem ser visitados. Eu conversei com o presidente do Procon de Goiânia, que fez um balanço sobre essas atividades, o que aconteceu. Vamos ver. Bom, nós já visitamos 13, já fiscalizamos 13. Inclui aí o setor universitário, o setor oeste e o setor aeroporto. E, graças a Deus, só tivemos um único caso ali no setor aeroporto, onde foi encontrado 26 pães com a data de validade vencida. O empresário tem 10 dias para se justificar e, passando esse prazo aí, o empresário pode levar uma multa entre R$ 700 e R$ 10 milhões. Vai depender do suporte financeiro que a empresa tem, vai depender se a empresa é reincidente. Pois é, essa ação está sendo realizada em conjunto com a postura do município, que está verificando também o cumprimento dos protocolos sanitários, como, por exemplo, o distanciamento das mesas, das pessoas, o uso de máscaras de proteção facial e também o fornecimento de álcool 70% para as mãos. Mas, cai entre nós, né, Liliane? O empresário que se preze, ele realmente tem que trabalhar de forma preventiva, né? Com certeza, né? O que a gente espera quando a gente senta lá no Pit Dog para comer aquele lanche gostoso, por favor. Obrigada, Renato. Bom final de semana para você. Para você também. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada.